Ei, tesouro, cabelo louro, ding-long-de-low Ó que o sino, coitadinho, pincha como um esquilo Tom bom, alegre tom, tom bom, bad-low Ei, venha meu tesouro, boneca de ouro querida minha Leve brisa, ventania, é a pluma da andorinha Lá embaixo, sob o monte, onde o sol brilha Na soleira da porta, aguardando a estrela fria Lá está a senhora minha, filha da mulher do rio Mais clara que a água, magra como o salgueiro esguiu Routon, bombadil, flor de lótus carregando Vem pulando de volta a casa, pode ouvi-lo cantando Ei, venha meu tesouro, boneca de ouro contenteou Frutadouro, frutadouro, tesouro de ouro amarelo Pobre salgueiro, velho, sua raiz ronchice abrindo Tom está com pressa agora, a noite já está vindo Tom vai de volta pra casa, flor de lótus carregando Ei, venha meu tesouro, pode estar me cantando La, la, liriririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririr O que é isso?